Bom dia meu querido, eu sou o pastor Antônio Ronaldo e estamos aqui para realizar mais uma oração do dia de hoje e na oração do dia de hoje nós estaremos buscando a face do nosso Deus, tramando pelas famílias, inclusive pela tua família pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos se você deseja receber a oração do dia de hoje, fique comigo até o final dessa oração e faça você também, faça você também esta oração acompanhe a oração do dia de hoje, porque eu tenho plena certeza que na oração existe a resposta Deus vai trabalhar na tua casa, Deus vai trabalhar no meio da tua família a única coisa que eu quero te pedir neste momento é, faça a oração porque se você fizer a oração do dia de hoje, o Espírito Santo vai ouvir a tua voz vai ouvir o teu clamor e vai trazer a tua resposta então vamos orar ao Senhor, assim como os profetas antigos quando estavam em grande aflição, passando por momentos difíceis passando por momentos delicados, eles sempre clamavam a Deus Deus muitas das vezes não livrava das covas, mas livrava as pessoas dentro da cova e as pessoas estavam orando, estavam clamando ao Senhor e na oração do dia de hoje, não vai ser diferente porque eu não sei até onde o inimigo tem te afrontado mas a oração ela tem poder eu não sei até onde o inimigo tem armado cilada contra a tua vida, mas na oração existe resposta então faça juntamente conosco a oração do dia de hoje porque vai ser uma oração que vai chegar até o trono de Deus vai chegar até o trono da glória de Deus e eu tenho certeza, plena certeza que durante a oração, Deus vai trabalhar na tua vida de uma maneira sobrenatural tão sobrenatural que você não vai conseguir entender e nem compreender a grandeza dos milagres que Deus vai realizar na tua casa e na tua família vamos clamar agora, vamos orar agora vamos fazer agora a oração do dia de hoje maravilhoso Deus e eterno Pai na oração do dia de hoje, meu Senhor da glória exatamente agora, nesse momento eu quero interceder por esta casa meu Deus, esta família que ora conosco agora meu Deus, são homens, são mulheres que estão fazendo esta rápida oração meu Deus, e na oração existe resposta na oração existe milagre e na oração do dia de hoje, não vai ser diferente meu Deus, é na oração do dia de hoje que o milagre vai acontecer nós acreditamos e entendemos pela tua palavra que os profetas também tinham intimidade com Deus através da oração e sempre quando eles estavam em agonia sempre quando eles estavam passando por dificuldade eles oravam, clamavam ao Senhor Deus Todo-Poderoso e o Senhor prontamente ouvia a oração ouvia o clamor do profeta e atendia trazendo a resposta meu Deus, e na oração do dia de hoje não é diferente meu Deus, na oração do dia de hoje eu quero ver milagres eu quero ver providências meu Deus, esse homem precisa de uma providência de Deus meu Pai, esta mulher precisa de uma providência de Deus oh Espírito Santo Espírito da glória de Deus pela tua palavra nós cremos que existe resposta pela tua palavra Senhor ah meu Deus, nós oramos e nós acreditamos Pai que o teu Espírito vai trazer a resposta meu Deus, esta pessoa meu Pai que passa por momentos difíceis angustiantes meu Pai, nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias meu Deus, mas é tempo de orar é tempo de buscar a face de Deus é tempo de clamar ao Senhor e eu tenho plena certeza e tenho fé no Deus Todo-Poderoso que o Senhor Deus está trazendo a resposta na oração do dia de hoje meu Deus, é na oração do dia de hoje Pai que o milagre vai acontecer é a oração que traz a resposta é a oração que traz o milagre é a oração da fé é a oração do dia de hoje meu Deus, abre agora meu Deus, nesse exato momento Pai bendito a tua mão poderosa sobre esta casa sobre esta residência Pai bendito oh derrama poder derrama glória porque na oração de hoje Pai na oração de hoje meu Deus o teu milagre vai acontecer nesta casa o teu milagre vai acontecer nesta família oh Espírito Santo vai trabalhando meu Deus aqui dentro desta casa vai trabalhando meu Deus dentro desta residência porque eu sei Pai amado que o teu milagre está à nossa disposição daquele que tem fé daquele que ora daquele que crama daquele que acredita meu Deus que o Senhor Pai ainda opera milagres nesta terra que o Senhor Deus ainda opera milagres meu Pai aqui nesse lugar meu Deus percorre o Brasil Pai amado cada estado meu Deus cada cidade Senhor meu Deus cada bairro cada rua desse lugar meu Deus eu oro agora por cada pai de família por cada mãe de família por cada jovem por cada adolescente meu Deus que precisa meu Pai da tua providência meu Deus são muitas pessoas que se encontram meu Deus endividadas pessoas que se encontram enfermas doentes meu Deus onde o homem não pode alcançar Pai coloca a tua mão Senhor e alcança ele alcança ela com teu milagre Espírito Santo a oração maravilhosa a oração do dia de hoje ela é especial a oração do dia de hoje ela é especial Pai porque ela está chegando até o trono de Deus está chegando até o trono da glória de Deus oh meu Deus é na oração meu Pai que nós encontramos refúgio meu Deus é hora de se refugiar no teu Espírito Santo é hora de se refugiar na presença de Deus é hora de se refugiar na oração é hora de se refugiar no teu Espírito derrama poder sobre a vida dele agora derrama poder sobre a vida dela agora oh Pai Celestial em nome do Senhor Jesus Cristo Pai nós fazemos a oração do dia de hoje no nome do Senhor Jesus Cristo Pai nós fazemos esta oração meu Pai traz a resposta mais uma vez eu te peço para a oração deste homem para a oração desta mulher para a oração deste rapaz para a oração desta moça para a oração deste jovem porque na oração do dia de hoje Pai eu creio na tua providência faz o teu milagre acontecer agora Pai Celestial é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e se você crê diga amém dê glória a Deus dê glória para Jesus porque Deus já entrou na tua vida compartilhe esta oração curta esta oração faça esta oração chegar a mais e mais pessoas é o que eu te peço também em nome de Jesus